Enfim, agora eu vou chamar ao palco uma das minhas mais amigas, uma das cantoras mais minhas... Minha... A cordança não sai, não. Uma das minhas maiores amigas do meu artístico, uma atriz que nos últimos 10 anos resolveu também cantar. Ela já cantava antes, mas resolveu levar mais a sério, gravar discos. Uma extraordinária atriz, já fez vários filmes, séries de TV. E agora também nos brindando com a sua teatralidade, cantando. Simone Mazer! Simone vai fazer uma participação especial nesse show, cantando uma música que ela não gravou. Boa noite! Que situação você me coloca depois dali! A mulher detonou aqui, arrasou a lindeza. Ah, que bom! Aqui está difícil hoje, não é? Nossa, olha isso! Dóris Monteiro, maravilhosa! E aí, é isso mesmo. A gente está aqui para isso, para se emocionar, para confraternizar. E tem uma nova geração de artistas que falam da questão LGBT um pouco mais fortemente. Às vezes, nem tanto nas letras, mas na estética de se apresentar, que é uma coisa, enfim, uma novidade. Nos últimos dez anos, começou a surgir essa turma, surgiu o Johnny Hooker, que faz uma mistura de brega pernambucano com música pop, com um monte de coisas. E ela já cantava essa música num show, e é muito divertida essa música, e eu pedi para ela fazer para a gente. Vamos lá! Simone Mazer, meus amores! Você não me procura nem mais Pra saber se eu existo Não responde meus recados Me trata feito um lixo Se não me quiser Não me procure nem mais pra fuder Eu insisto E quer saber Eu desisto Acha que a sua indiferença vai acabar comigo Eu sobrevivo Eu sobrevivo Você não presta Ninguém é seu amigo A solidão vai ser o seu castigo A solidão vai ser o seu castigo Essa vai pra aquelas pessoas vingativas Não deve ter ninguém aqui assim, né gente? Mas resgata lá Aquele lado, aquele anjinho Meio torto Aquela pessoa maldosa que existe aí dentro de cada um de vocês que eu sei que tem A hora é essa Você não me procura nem mais Você não me procura nem mais Pra saber se eu existo Não uso meus recados Me deixa o povo nisso Você não presta Ninguém é seu amigo A solidão vai ser o seu castigo Você não me procura nem mais Pra saber se eu existo Não responde meus recados Me trata feito um lixo Se não me quiser Não me procura nem mais pra fuder Eu insisto Quer saber? Eu desisto Acha que a sua indiferença vai acabar comigo Eu sobrevivo Eu sobrevivo Você não presta Ninguém é seu amigo A solidão vai ser o seu castigo Pensa que a sua indiferença vai acabar comigo Eu sobrevivo Eu sobrevivo Eu sobrevivo Eu sobrevivo Não eres nada É seu amigo La solidão vai ser o seu castigo La solidão vai ser o seu castigo A solidão vai ser o seu castigo Alma cebosa Muito obrigada Simone Maze Valeu meu amor Obrigado Simone Tchau 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 Tchau